Quando um casal não combina Cada um segue seu rumo, buscando nova união Os filhos são divididos, mulher fica sem marido Procurando outro machão O homem fica desesperado, nem sopeiro e nem casado Sendo escravo da paixão O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga, tristemente, no espaço Andando pelo mundo sem querer Coração que tem um dono Não pode nunca dois amores pertencem Por isso eu digo a você, minha querida Se estivera repetida Volte comigo a viver O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga, tristemente, no espaço Andando pelo mundo sem querer Coração que tem um dono Não pode nunca dois amores Não pode nunca dois amores pertencem Por isso eu digo a gente sofrer Por isso eu digo a você, minha querida Se estivera repetida Se estivera repetida Volte comigo a viver Se estivera repetida Se estivera repetida E se estivera repetida Obrigado.